e salve a humanidade cara rapaziada Sukuna de óculos mano você já viu isso nunca você nunca vai ver Sukuna de óculos só no rap do Ishida mano virar esse aqui eu tô parecendo um besouro gay humanidade humanos Shumatsu no Valkyrie humanidade Marquinhos hypadaso caralho duas mil e quinhentos geral tá hypado por esse aqui porque esse aqui já foi prometido a eras irmão a eras e o homem lançou depois de um som de Gasparzinho ele sumiu por eras e voltou com uma pedrada um especial mano humanos Shumatsu no Valkyrie o anime que humanos buchas vencem e deuses fodas perdem esse é o anime Shumatsu no Valkyrie o recorde a Fagnarok pros os ocidentais e é isso Marquinhos que vem quando começar começamos e cadê a fala maldiçoada a fala maldiçoada do Inumaki curti pô tem que curtir aí ó tu é nível grau menos um então tu tem que obedecer o Inumaki aí pô play 2 ou play 5 se tu for rico música baseada na obra Shumatsu no Valkyrie achei cara A Kashi Mendonça aí, ó Brabo, mano As lendas espalham a história do tal Lubu E esse tal guerreiro que vai lutar contra tu Ó, agora eu também O cative é o poré Que poderia acordar, me bater de frente Teus, o trofão Tete, tete, tete Humanos e deuses não são tão diferentes O Lufo devora o céu, o Lufo devora o céu O céu que é morada desses deuses da plateia Deixem no cru Pô, mano, a parte do Lubu aí, o Lubu, sei lá Mas essa luta, eu, porra, a primeira luta, né, mano Sei lá, mano, eu não curti muito não, velho Só, só eu que não curti, mano Tá louco, mas a parte aqui Acho que esse que é esse aqui, eu nem sei, mano Ô, foda, hein Não vai subir esse mar, prevalece o planeta Terra Não seja porque eu sou muito forte Eu sou trofão porque você tá enxado Sabe que se subir de Maragóis Isso pode seguir e fica a morte Essa é a luta da minha vida Com meu companheiro em arma Tem sido o seu rival Cabeça arrancada O Adão Quem disse aí, é o Daruia? Para, para, tem aí o nome, mano Ah, tá em ordem aqui, ó O primeiro foi o Neko Sensacional, o Daruia E depois nós vamos ver, pô Não é tarde, mano É o Kaito, né Pô, mano, essa luta aqui não me desce até hoje, mano O maior perdedor vencer do Poseidon, cara Isso é louco Esse cara fala que o Poseidon perdeu Por questão de ser egocêntrico Caralho, não tem nada a ver, pô Tem que haver ego com poder Encontra os senhores, mas pode ser doido Calma e se acalme, você se acha demais Análisei no vezes, inovenses, vou perder Não baixe a cabeça, pois eu sei que eu sou capaz Ricaire, me ricaire, não sois, você vai ver Aí sim, hein? Aí foi o humano que venceu com estilo, pai. O seu braço agora cai. Vem, eu tô bem. Eu quero que vá em mar. Até a paz. E o bem fedor. Não tem problema. Bota a vitória nas costas do privador. Mh, brabo. Pior que o Nikolas Tesla parece um pouquinho com o Henrique, né, mano? No, no, nine. Ah, não. Pô, eu achei que o Henrique ia entrar ali com o Nikolas Tesla, mas era o refrão. A humanidade contra deuses em um combate Em meio a gente, tantos guerreiros selecionados existirem Como nós humanos, humanos, humanos Não se quer na criança Que nasceu tão forte Nem seu próprio corpo Com só força, pó Então cada música dá um celular A vida vem muito Eu vi muitos assustados Sei, liguei pode comigo E foi no sumô Que encontrei o meu destino De fome e deixe usar Tudo o que tem Vamos lá O seu braço, o seu braço Tem pagado, mas nem mais Vejo que o sumo é capaz Batalhar, escape, ver Ai, de onde é teu seu pai? É tipo Buda que se fala Se tiver meu talento, ele floresce igual mandar Deixa falar que o pai é bom Ué, mas Buda não é um deus, cara? Lutou pela humanidade, né? Pô É, enfim É, é, é É Só os loucos E pra que a diferença entre uma borboleta e uma vez pra mandarim? Eles vão ficar bem se depender de mim Tem coisas nessa vida que cê nunca vai saber Só os loucos sabem Eu juro cê nunca vai me entender Só os loucos sabem Eu também posto luta por você Abre alas porque o imperado chegou Então se liga Mano, Kim Xi Huang também Outra batalha Que puta que pariu, mano Onde um deus era pra vencer Ele perde, mano O trono é onde eu tô Quem não me perturbe, mano Faça-me um favor Pressionou quando eu posso sentir sua dor Ou quem será O maior imperado que vai ganhar Chega o momento de a venda retirar Será que sua dor eu vou aguentar? Lá, lá, lá Eu tô mudando novamente Pega esse modo, xiu Na lança, lança, tudo pra longe O resto te torna perdedor Imperador do submundo Sou mais forte do que imagina Desenho do Ixi Huang Imperador da China O rei do submundo Nesse mundo não é nada Só limpeza, lança, espada Amadura ou alabarta Te vendo como amigo Eu te vendo, trago sua morte Te moro, estou na frente O magnarói Calculou Tudo pesado Caralho, é o beat Não, 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 não Não, não Não, não Eu não vou parar Caralho Tesla foi pro Voice do Anyrap Caralho Referência Referência E é o Fable, é? Caralho 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 Eu não sei quem que é esse aqui Não é o Henrique Mendonça não Não desisto Nosso poder Conhecer Ragnarok Façam Pelo visto Os humanos Não são Tão fracos Como imaginavam Esse é o poder Para a humanidade Contra a deuses Em um combate É meio a séries Tantos guerreres Selecionar Se existiremos Humanos 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 É o Henrique Mendonça Ficou só com o refrão Quem era aquele menor, então? Quem que era? Quem que era o menor, mano? Ó, as vozes foram Neko Neko Mandou muito Pra cacete Darui Kaito MHZ Cara MHZ Não entra em uma Pra ele não Fazer estraga, né, mano? Henrique Mendonça Refrão Bazar Caracaxi Cruz Entregou perfeitamente Leo Buda, né, mano? Cê é louco Brabo Marquinhos Né? O próprio Kim Shinhuang Anirap Nikolas Tesla Que eu só fui perceber ali Quando apareceu Na legenda Na tela Que era o Anirap Tava com o timbre Diferente Ih, John Howard Que que é esse aqui, mano? Caralho Esse moleque aqui Tem muito O mesmo feeling Do Fable, mano Caralho O mesmo feeling Sensacional Canta pra cacete Humanos Shumatsu No Valkyrie Mano, tem uma galera Que fala que Porra, mano Mas não é pra humano Ganhar De jeito nenhum Mesmo Se fosse levar A pé da letra Porque tem as armas Da Valkyria Existe sim O não ganhar Mas trocariam As porradas Com os deuses Sem as Valkyrias Posso citar aqui alguns Kim Shinhuang Trocaria Não venceria Mas trocaria Nikolas Tesla Trocaria Não venceria Mas trocaria No caso não venceu Entendeu? Então existe Alguns humanos Que mesmo Sem as armas Da Valkyria Trocaria Mas, pô Agora tem uns Que mesmo Sem Ou sem Armas da Valkyria Não ganharia De jeito nenhum E os bichos ganham Que é o caso Desse perdedor Desse perdedor E fedorento Cara Eu fico imaginando Até hoje Caralho Como é que esse cara Ganhou, mano Pelo amor de Deus, mano Muito bizarro Mas o som Ficou sensacional O som Sons Aço Sons Aço, mano Grabo demais, mano Belo e especial Tem que ter dos deuses Agora, né Tem que ter dos deuses Tem que ter dos deuses Teve dos humanos Tem que ter dos deuses Eles vão esperar Lançar A conclusão Tem que ter dos deuses Tem que ter dos deuses